Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando então o primeiro programa e na TV UP, a TV feita por você. Estou feliz, muito feliz. Hoje nós vamos acompanhar uma matéria que eu fiz com a doutora Marcela Frederico, ginecologista e obstetra. A matéria que eu fiz sobre laser vaginal, o laser para frouxidão. É um sucesso, gente, é um sucesso no Brasil inteiro, que eu saiba, no Brasil inteiro. Então essa matéria está para vocês no dia de hoje, no oferecimento de Cooperativa Se Crede, quem coopera cresce. Doutor Augusto Legnani sempre com a gente também, fazendo a diferença. Eu vou para o comercial e eu volto já já, diretamente da Clínica Frederico com a doutora Marcela. Cada dia no Se Crede é assim. O Se Crede inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Se Crede não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Se Crede, vou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Se Crede. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês neste dia. E com uma matéria muito importante, que na verdade, esta matéria eu já fiz há uns anos atrás. E que esta matéria está dando o que falar até hoje. E por muitas dúvidas, muitas perguntas, eu estou na Clínica da doutora Marcela Chiavari Frederico, ginecologista e obstetra. E nós vamos falar sobre o laser vaginal, o famoso. Então, as mulheres estão em dúvidas, os homens estão procurando muito saber o que é, porque ele gostaria que a sua esposa fizesse. Então, nós vamos falar sobre isso novamente, para que vocês, mulheres, se atualizem. E lembrando mais uma vez, a doutora Marcela, essa que eu vou entrevistar daqui a pouquinho, ela é da cidade de Umarama, Paraná. Tá bom? Porque as mulheres querem saber. Ela atende em Ouro Preto, ela atende em Minas, ela atende em não sei onde, Santa Catarina, São Paulo. Então, gente, ela é de Umarama, no Paraná. Mas vale a pena você vir até aqui e fazer, se você quiser. Tá bom? Tudo bem contigo, doutora Marcela? Tudo bem, Tamires. Mais uma vez, que prazer tê-la aqui na Clínica Frederico. E você tem toda a razão, viu? A hora que você falou que eu atendo pessoas de outros estados que vêm aqui para Umarama, realmente por causa do laser. E já atendo pessoas, já tive de São Paulo, Santa Catarina, que acabam vindo para fazer o laser. Porque realmente é um método que hoje em dia está sendo muito procurado, né? E é muito agradável, porque ele é simples de ser feito. Em dolor, a mulher não precisa parar suas atividades, continua trabalhando naturalmente com resultados excelentes. Então, ele está sendo cada vez mais procurado pelas mulheres, cada vez mais utilizado, cada vez mais conhecido, né? Que antigamente ele era menos conhecido. Eu mesmo já atuo nessa área do laser há oito anos. No início, quando a gente falava, ninguém nem sabia o que era. E hoje em dia elas já têm um conhecimento, já têm uma indicação, já têm uma solicitação de... Ah, minha amiga fez, a minha prima fez, e é muito legal, eu queria saber o que é. Então, hoje em dia, realmente está sendo cada vez mais procurado e mais realizado. E eu estou nessa área há oito anos, estou gostando muito, e vendo essa busca cada vez maior, né? E o principal, assim, Tamires, o porquê dessa busca, dessa procura e dessas queixas que melhoram muito com o laser, né? O laser vaginal já está sendo realizado há mais de 15 anos lá na Europa. Ele começou lá na Itália, né? E depois que ele veio para o Brasil, também foi testado em mulheres brasileiras. Então, ele já passou daquela fase de apenas estudos. Então, ele já teve comprovações científicas de que ele realmente melhora o tecido de todo o local onde ele atua. Ou seja, o tecido vaginal e também o vulvar. Tem algumas mulheres que procuram apenas por beleza estética, por exemplo. Ah, minha vulva está ficando caidinha, já estou com aquele aspecto tipo de bulldog na vulva, isso me incomoda, eu tenho vergonha em relação ao meu marido. Ou, às vezes, até pelo escurecimento da vulva, que algumas mulheres, após parto, ficam com aquela vulva mais escura, e aquilo promove um incômodo, um desconforto, uma sensação de vergonha no momento do ato sexual. Então, a estética é uma das buscas, até pelas mulheres mais jovens, para o laser vaginal, visando melhorar a vulva, a parte externa, que esse laser acaba proporcionando, como um estímulo de colágeno, um estímulo de elastina, fibroblastos. Então, melhorando todo esse aspecto, do mesmo jeito que a gente faz para tratamentos de melhora em face, na vulva também tem toda essa melhora. Então, esse é o lado estético, no qual as mulheres mais jovens costumam procurar. E o lado funcional, no qual as mulheres com mais idade costumam procurar, é porque esse aspecto, esse turgor, vai melhorar também por todo o canal vaginal, fazendo um espessamento daquele epitélio de revestimento da vagina, e, portanto, vai ficando como se fosse assim, mais elástica, menos flácida, mais turgida, mais grossinha aquela camada de revestimento, mais lubrificada na hora do coito. Então, as mulheres com ressecamento vaginal, com ardência na hora da relação, e ele acaba atuando até o epitélio do canal da uretra. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, na pelve, como é que isso acontece, tá bom? Eu gosto de deixar bem claro. Então, eu já trouxe até o meu modelo aqui. Coisa de professora, né? Coisa de professora. Para vocês entenderem, aqui, o laser entra aqui dentro do canal vaginal, e ele atua soltando o raio laser por todo esse 360 graus dentro da parede vaginal e atua também, reparem a proximidade da vagina com o canalzinho da uretra. Então, nessa parede vaginal anterior, ele atua também nesse canalzinho da urina. Portanto, quando a gente faz o laser, a gente vai melhorar todo esse epitélio vaginal, facilitando e melhorando a hora do coito. Mulheres com queixa de flacidez vaginal, com ressecamento, às vezes faz escoriações, cortes, até sangramento, dor, ardência durante o ato sexual. Isso daqui melhora. E quando a gente atua nessa região da parede vaginal anterior, a gente atua até no epitélio da uretra, ou seja, melhorando queixas até de incontinência urinária leve. Não todas as incontinências. Vai ter caso que é cirúrgico. Mas as incontinências causadas pela atrofia, ou seja, pelo ressecamento desse epitélio. Isso porque o revestimento do epitélio, da uretra aqui, é exatamente o mesmo revestimento aqui na origem embrionária. Então, quando a mulher sofre aqui por ressecamento vaginal, ela também sofre aqui por atrofia desse epitélio e tem mais escapes urinários. Então, o laser na mulher da idade mais avançada vai atuar melhorando todo esse epitélio. E é por isso que muitas vezes a gente fala, promove o rejuvenescimento vulvo-vaginal. E olha como que é isso. Olha como que essa imagem fica bem ilustrativa, se depois vocês colocarem ali na tela. Um epitélio mais fofinho, mais jovem, ele é desse jeito. Ele é mais elástico, ele produz mais lubrificação, ele tem mais vascularização. Quando a gente vai envelhecendo, ele vai ficando fininho assim. Então, a mulher mais idosa vai tendo esse epitélio fininho. E não é só no epitélio da vulva e da vagina. Em todo o tecido, se a gente pegar uma pele, um tecido, uma pele de rosto, a gente vai vendo que vai ficando mais fininho. Por isso aquelas ruguinhas finas. Por isso o aparecimento daquela pele da mão mais fina, mais flacidinha. E isso daqui também ocorre na região genital. O problema é que a região genital sofre atritos durante o coito. E esse vai e vem durante o ato sexual, vai fazendo micro cortinhos aqui. E esses cortinhos são doloridos a paciente. Então, é isso que na hora do coito, na hora da relação, fica muito desconfortável. E o laser, conforme ele entra aqui, ele vai promovendo esse estímulo e essa regeneração desse epitélio. Então, reparem que aqui é após uma sessão de laser. E aqui é após três sessões de laser. Então, a gente faz o caminho contrário. Aqui é o caminho do envelhecimento. Aqui é o caminho do laser, do rejuvenescimento. Então, a mulher vai voltando a ter um epitélio mais jovem. Então, isso fica mais agradável, que é perceptível pela paciente e também pelo parceiro. Porque é óbvio que se estiver numa situação desprazerosa, ruim, com a mulher sofrendo, nem o parceiro consegue ficar à vontade. Ele não quer naquele momento ver a mulher sofrer. Ele quer um momento que deve ser de prazer para os dois. Então, a busca para isso está aumentando muito. Porque, hoje em dia, as mulheres são mais jovens, realmente. Querem manter a vida sexual por mais tempo. Os parceiros também têm sua vida sexual que vai bem próxima, até os 70, 70 e poucos anos. E a mulher, que geralmente menopausou perto dos 50, como que ela vai ficar esses 20 anos, dos 50 até os 70, para ela acompanhar o desejo sexual do marido dela? E aí o laser entra a calhar, porque ele promove esse rejuvenescimento. E a mulher vai se mantendo sempre jovem. Porque o efeito do laser é bem duradouro. Isso é importante comentar com vocês. Dependendo do ressecamento ou da atrofia, vai ser avaliado se é indicado uma, duas ou três sessões. Quando é indicado uma, duas ou três, cada sessão tem intervalo de um mês. Então, vamos supor, se a mulher está muito ressecada, vai fazer três sessões. Uma por mês. Então, em três meses, já acabou o tratamento. E esse efeito vantajoso vai durar por aproximadamente um ano, um ano e pouquinho, dependendo da mulher. E dali a um ano, na hora que ela começou a sentir ressecamento de novo, ela faz mais uma sessão. E aí ela vai fazendo uma sessão por ano, para manutenção. E aí ela mantém sempre jovem. Porque se ela tivesse sempre mantida, ela vai ficando sempre jovem. sempre em ordem da região genital e tranquila na hora do coito. Até a vida sexual do casamento for realmente acabando. Vai chegando um momento que o parceiro também já vai entrando na andoprausa, vai diminuindo a procura, o casal vai diminuindo. Obviamente, a gente vê hoje as pessoas vendo até 100 anos. Dois casalzinhos de 90 anos não vão estar ainda na ativa. Vai virando mais o sentimento realmente. O companheirismo, o sentimento. E a idade? Qual a idade que isso termina? A idade é dependente de cada família. Tem família que vai até os 60, tem família que vai até os 70, tem família que vai até os 80. Mas aquele casal tem que estar em sintonia. Enquanto o marido estiver procurando, ela esteja lubrificadinha e bem, se sentindo um momento agradável para os dois. Aliás, o que a gente fala sempre? Nós queremos envelhecer com qualidade de vida. E vocês sabem muito bem que essa hora íntima, prazerosa, isso aí dá vida. Isso aí te deixa mais jovem, te deixa mais nativa, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, e dependendo da situação, eu às vezes atendo mulheres tristes mesmo. Porque ela fala assim, eu gostaria de estar correspondendo ao meu marido. A gente se dá bem, a gente se ama, mas aquele momento está desagradável para mim. Então, você vê, ela até gostaria de estar correspondendo. E aí, até quero deixar uma coisa interessante, que a pessoa fala assim, mas não tem outra forma de melhorar isso? É só esse laser que melhora? Existem outras formas. Que forma? Lógico, pode ser utilizado lubrificante na hora da relação. Existem algumas formas de usar hidratantes vaginais, não hormonais. A ação dos hidratantes não é tão eficaz. E existe a forma de usar reposição hormonal vaginal, seja com cremes ou comprimidos vaginais com ação de hormônio. O problema é que tem algumas mulheres que não podem ir com hormônios, que têm alguma doença, as trombofílicas, ou que já teve algum infarto, algum derrame e não quer usar, ou algum histórico relacionado a câncer de mama, e ela não vai se sentir segura, querendo usar, está fazendo algum tratamento, enfim. Algumas mulheres não vão ter indicação para uso de hormônios vaginais. Então, o laser faz o efeito exatamente igual do hormônio, sem nenhuma ação hormonal. Então, ele é muito indicado até para as mulheres que já tiveram câncer de mama, que já tiveram câncer de ovário, que não podem usar reposição hormonal, mas estão ali sofrendo com aquela vulva ressecada, com aquela dificuldade na hora da relação. Então, como ele não tem contraindicação, ele acaba sendo mais estimulado. E a praticidade, porque as pomadas, para o efeito ser bom, ela tem que estar usando três vezes por semana, toda semana. Parou de usar, perdeu o efeito na semana seguinte. Então, as mulheres cansam daquele método e acabam descontinuando, parando. E já o método do laser, que é bem tranquilo, a mulher vir uma vez por ano e fazer uma sessão de manutenção, muitas fazem até junto com o seu preventivo. Eu tenho um paciente, já que já estou há oito anos com o laser, que já vem, faz a rotina, o preventivo, a mamografia, e já faz o laser. E aí já fica pronta para o próximo ano apenas. Eu vou passar mais uma pergunta que veio para você. A mulher corre o risco de fazer o laser vaginal e daí fechar total e não conseguir nada? Não é comum. Existe uma complicação do laser ablativo, que seria o laser de CO2, que é quando é feito em uma dosagem errada e promoveu uma queimadura interna e aquele cicatrizar com a vagina se colabando. Isso é uma complicação rara, porém descrita na literatura, para os lasers utilizados de CO2. Atualmente, já existe outro tipo de laser, que é, inclusive, o que eu utilizo aqui na clínica, que é o laser mais moderno, de laser de Herbium-Yag, que não promove nenhuma lesão na parede vaginal. Então, ele não tem esse risco de colabamento. Colabamento, exatamente. Ele atua apenas na camada mais profunda e ele atua realmente por um aquecimento, mas abaixo do epitélio. Então, aquele epitélio não atua como uma queimadurinha no local. Ele atua na camada um pouquinho mais profunda. Então, com o laser de Herbium-Yag, não tem nada descrito em relação a esse risco para colabamento de vagina. A doutora Marcela Giavari Frederico, ginecologista e obstetra, estará respondendo para vocês em outra sala. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Para te ver sorrindo, para te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, realizar De jeito ou maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já estamos aqui na sala de procedimentos Ao lado do aparelho Esse aparelho que é feito o laser vaginal Como a doutora Marcela já explicou E uma telespectadora perguntou Como que é feito para esterilizar O aparelho que é usado? Então, a doutora Marcela estará explicando isso para vocês Então, estamos aqui, né, Tamiris? Ao lado do laser O famoso Nossa joia Nosso queridinho laser, né? E para falar sobre a esterilização Eu até trouxe aqui Então, logo após cada paciente É esterilizado o material A gente tem mais de um kit Então, a gente consegue fazer até duas pacientes no mesmo dia E depois disso Da primeira já estar esterilizando A gente já consegue fazer até mais pacientes Esse daqui é o qual a gente introduz aqui, ó No laser E depois a gente vai colocar a ponteira Para vocês verem Vou mostrar tudo isso para vocês conhecerem Ela vai montar aqui para mostrar Aqui nós temos duas ponteiras Tá? A ponteira Que é utilizada para a parte vaginal, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês Parte interna Exatamente A parte interna Que é essa daqui, ó Vamos explicando para vocês Para as mulheres poderem entender Parte a parte Ela já colocou uma ponteira Agora ela colocou uma outra peça Essa daqui, ó É a ponteira que é feita endovaginal Porque ela solta raio 360 graus Então ela pega toda a mucosa da vagina Reparem que esse prisma que tem aqui dentro, ó É um cilindro Ele solta o laser para todas as paredes vaginais Aí depois disso Se a paciente também tem a queixa da incontinência urinária Nós trocamos essa ponteira E colocamos essa daqui, ó Que é a ponteira 90 graus Para a parte da incontinência urinária Essa ponteira aqui É a parte que vai fazer diretamente na parede vaginal anterior Como eu mostrei naquela pélvica Atingindo a bexiga, tá? Então essa daqui melhora quem tem a incontinência urinária E para a parte externa A gente utiliza esse daqui Nossa, são vários aparelhos, no caso As ponteiras que falo Tudo é ponteira São as ponteiras do laser E aí para a parte externa A gente utiliza essa ponteira aqui Que inclusive ela é folhada a ouro, tá? E é verdade, viu gente? É folhada a ouro É verdade, ó Vou pegar ela para vocês verem Que aqui eu tenho a minha enfermeira Day Que sempre me ajuda nesse momento do laser, né? Aí a gente vai executando E essa daqui, ó É a ponteira que é feita para a parte da vulva Então acaba atuando na área externa Da região da vulva E vai fazendo assim, ó Na qual a gente consegue essa melhora Da parte externa E às vezes até o clareamento Utilizando o drug delivery E para a flacidez da vulva Flacidez da vulva Alguma até lesões Você sabe que aqui com o laser a gente consegue fazer Até cauterizações de lesões Lesões de HPV Aqueles nevos sebáceos Aquelas berruguinhas Aqueles cistos sebáceos Que no passado Precisava fazer um cortinho para tirar O laser ele já Já retira lesões Por nevos sebáceos também Então dependendo do tipo De lesão A gente vê localização Tamanho Mas até lesões de HPV A gente consegue cauterizar a laser Então realmente é um procedimento Bem interessante Porque é muito indolor para a paciente A gente vai fazendo aqui Conversando E a paciente Acaba tendo uma melhoria muito grande Sem cicatrização Sem cicatriz Sem nada Sai daqui E tipo já continua trabalhando Então Acaba sendo uma Uma Comodidade Um conforto Uma praticidade Muito grande Para os dias atuais Que a mulher É uma mulher moderna Verdade Doutora Marcela O que também Elas falam muito Porque elas conversam Entre si Uma fala uma coisa A outra também Entra no assunto E vão se falando Teve uma senhora Que falou assim Pode ser muito bom Mas é muito caro E daí O que você pode falar Sobre o assunto? Olha É uma tecnologia Avançada Então realmente Ela não é assim Com preço de consulta É uma tecnologia O aparelho São aparelhos Que geralmente São caros Quando o profissional Não tem o aparelho Ele aluga o aparelho Também por uma taxa Muito alta Então acaba sendo Um custo Relativamente Não é baratinho Porém se ela for Comparar com um laser Que ela faz Por exemplo Em face Acaba sendo Até mais em conta E se a gente For considerar Que se ela não Fizer o laser Ela precisaria Estar investindo Em outros tipos De tratamento Como por exemplo Um creme De estrogênio tópico Um creme desse É mais ou menos 80 reais E vai durar Tipo uns 15 dias Ela vai gastar Uns 160 reais Por mês Em creme Ao longo de um ano Ela vai estar gastando Mais de 1500 reais Só em creme Então se a gente For considerar A hora que a mulher Estiver fazendo A manutenção Que é um laser Por ano O custo do laser Vai sair equiparado A um custo De pomada Então se a gente For ver os benefícios Comparado A praticidade Comparado A ausência De riscos Relacionados A hormônios A forma De utilização Então ele Acaba sendo Inclusive Acessível Porque a maioria Dos profissionais Trabalham Com formas De parcelamento Então acabam Facilitando Esse processo Bom Eu Sabe o que eu penso Eu como Mulher normal Como vocês aí Mulheres que estão aí Acompanhando a nossa matéria Os maridos que estão aí Sentadinhos do seu lado Também E acompanhando Eu vejo assim Às vezes as mulheres Doutora Marcela Procuram Meios Para estar bem Neste momento Principalmente Na cama Naquela hora Especial Aquele momento Que você se preparou O dia todo Para chegar a noite E ter aquele momento Especial Com o seu amor Mas os homens Também Não podem esquecer Que tem que preparar A sua amada Para aquele momento Porque Ele ajuda A lubrificar Não é? Sim Exatamente É o que nós chamamos Na medicina De preliminares Todas as preliminares Faz com que a mulher Chegue ao seu clímax Ao seu momento De estar mais preparada Estar mais relaxada Então isso tem a ver Com tudo Desde a lubrificação O relaxamento Do assoalho pélvico Fazendo com que Aquele momento Seja agradável Para o casal Então é muito importante Sim A parte da mulher Estar bem organicamente E a parte De estar bem emocionalmente Com o seu parceiro Envolvido De uma forma Carinhosa Amorosa Porque senão Realmente Não é apenas O laser Que vai fluir Se for uma situação Praticamente agressiva Parra aquela coisa Sem nenhum tipo De carinho Então eu falo Que realmente O sentimento É muito importante Para o envolvimento Do casal No momento Da sexualidade Para que eles Tenham um sucesso De um relacionamento Afetivo E prazeroso Para os dois lados Tudo isso é muito Importante mesmo Doutora Marcela Quero te agradecer Carinhosamente Por ter cedido Esse tempo Para a gente Olha Eu estava esperando Já esse momento Com ela Há muito tempo Ela é uma médica Bastante ocupada As mulheres Estão procurando Fazer o laser Ela é ginecologista Obstetra Ela é professora Universitária E ela passa Todos esses ensinamentos Para seus alunos E não é qualquer clínica Que tem este aparelho Não é qualquer clínica Porque isso aqui Gente É caríssimo É importado Então Eu sempre falo Que os doutores Também se querem Ter um trabalho Legal E de resultado Deixando as pessoas Felizes Como as mulheres Eles também Têm que investir Muito alto E está aqui Essa preciosidade Essa joia Na clínica Da doutora Marcela Clínica Frederico Que fica na cidade De Umarama No Paraná Vamos deixar No telefone Para esse pessoal Que está perguntando Tanto Tamires Atualmente A maioria das mulheres Querem fazer Regulamento por WhatsApp Então nós temos O WhatsApp Que é 991123202 E o fixo Aqui da clínica Que é 443563202 Para dúvidas Agendamento Estamos por aqui Atendemos muitas mulheres Inclusive fora do estado Nós aqui Fronteiras Inclusive com o Paraguai Então atendemos mulheres De outros estados Mulheres do Paraguai De Mato Grosso Então vem bastante Na Viraí Vem muita gente Da região aqui Para nós atendermos E é um prazer Atender essas pacientes Que nos buscam E querem a melhoria E inclusive indicam Para outras pessoas Também parentes Porque acabam vendo Que a melhoria Realmente é muito boa Então vale a pena Vale muito a pena O investimento Com certeza Que Jesus te abençoe Grandemente E que continue E que continue com esse sucesso Muito obrigada Tamiris Você é sempre bem-vindo aqui Parabéns pelo programa E fico muito feliz De estar ao seu lado Obrigada Eu que agradeço Então gente Olha Eu que falar Em outros estados E que vem para a clínica Quero mandar beijos E abraços Para Bogotá Portugal Japão Curitiba Santa Catarina Mas a cidade Que está aí Olha Todo vapor com a gente É o estado De São Paulo A cidade É o estado De São Paulo A todos vocês Meu grande abraço Tanto meu Conta a doutora Marcela Porque a família dela Acho que é de São Paulo Todos lá de São Paulo E eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço E obrigada Pelo carinho e atenção de vocês Obrigada por você estar aqui Na TV UP A TV feita por você Eu volto a qualquer momento Com muito mais para vocês Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Para te ver sorrindo Para te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede É ter com quem Não é só dinheiro É o Cicrede É o Cicrede É o Cicrede É o Cicrede É o Cicrede